Boa noite pessoal, vou trazer para vocês hoje, agora esse relógio Onsonia, é um relógio anterior a 1900, eu não sei a idade exata dele, eu sei que é do século XIX. Bom, é um relógio original, não restaurado também, da minha coleção pessoal, ainda com folha de papel original colada nele, uma peça bastante bonita, muito íntegra, e eu que gosto, na verdade isso aqui não é para qualquer um, tem gente que não gosta, os relógios tem a opção de você silenciar eles, deixa eu ligar o flash, para ele não tocar, não bater as horas, esse aqui é um bimbam, quando eles têm apenas dois furos, eles são mais conhecidos por bimbam, ele só bate a hora cheia, as horas cheias no caso, e a meia hora, né? E quando ele tem mais um furo aqui no meio, ele aí é carrilhão, ele bate as horas cheias e a cada quinze minutos, né? Então tá aí uma peça bastante interessante, ele ainda com um mostrador original, um Sônia, americano, né? Não é, você olha assim, fica uma impressão meio estranha, mas não, é uma peça original, não é restaurado, desde as fechaduras dele, né? As dobradiças aqui, o papelão original ainda, né? Pêndulo, faz muito tempo que eu não faço polimento nele, né? Se dá para você passar um braço no mostrador com calma, né? Um pêndulo assim que ele fica novinho. Então, aqui a chave, a chave dele, essa chave eu tive de comprar nova, porque ele não tinha quando eu comprei, né? Existe em peças. Então, assim, é um relógio bastante silencioso e a batida dele é uma batida bem leve, não é aquela batida barulhenta, né? Diferente, por exemplo, do Yungas, também tem um som bonito, né? Mas esse aqui é mais leve a batida, vou mostrar como é que... Aqui, ó, então aqui ele tem essa peça aqui, que é o que dá o som, né? Então, você também pode regular para ficar mais alto lá a máquina dele funcionando. Esse relógio está comigo já há uns 10, 12 anos e é uma peça que eu apenas lubrifiquei ele. Uma vez, a cada 3 anos, eu dou um leve e já não pode botar muito óleo, né? Então, ele também para. São peças sensíveis, né? Mas são peças que duram muitos anos, né? Uma caixa original, sem cupins, nada. Então, eu tenho vários relógios. Esse aqui é um antigo, em cerejeira. Eu tenho aqui esse Yungas também, alemão. Já bateu também. E tenho o cuco. E tenho um outro lá na outra peça, também muito bonito. Que é um enorme também, aquele relógio, mas é a Piles, a Quartz. Aquilo lá. Então, é isso aí, gente. Você que gosta de antiguidade, gosta de coisas bonitas para colecionar, para decorar, para usar também. Eu envio para todo o Brasil, pelo Mercado Livre, ou diretamente comigo, tá? Antiguidades e Decorações do Roger. Santo Anjo, Rio Grande do Sul. Obrigado, Lula.